Eu vou fazer na realidade uma palestra, ela é pequenininha, isso daqui é mais pra poder passar pras crianças e pra melhorar inclusive a escovação de vocês, tá bom? Todo mundo aqui escova desde, a gente só vai dar uma melhorada em tudo isso, tá certo? Então vamos lá, o primeiro movimento que nós vamos fazer são movimentos circulares, tá? Massageando principalmente a parte da gengiva. Vou até fazer ainda uma simulação aqui no boneco, tá? Para as crianças nós costumamos dizer que são movimentos de bolinha, tá? Bolinha, 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 bolinha. Tudo isso pra prevenir doenças periodontais e a própria cárie dental, tá certo? Abrindo a boca nós vamos fazer um movimento de barredura, 45 graus, tá? Para as crianças costumamos chamar o movimento de carrinho, que seria carrinho, 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 carrinho. Carrinho, 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 carrinho. Finalizando esse movimento nós vamos limpar agora essa parte aqui, que é a parte lingual dos dentes, tá certo? Que nós costumamos dizer que é o sujar o espelho, pra sujar o espelho, pra sujar o espelho, pra sujar o espelho. Sendo o primeiro movimento circular de bolinha, o segundo movimento de barredura, que seria o carrinho, e pra sujar o espelho. Não podemos esquecer também o uso do fio dental e da língua, que é importantíssima, porque é fonte de bactéria na boca. Então o que acontece? Como o nosso boneco aqui não tem a língua, a gente vai simular que esses dois dedos é a língua. Inclinar a escovinha a fazer este movimento, tá? Não esquecendo da parte da mucosa também. É geral que a gente precisa pelo menos fazer uma escovação mais adequada. Alguém tem alguma dúvida? Não? Conseguem passar bonitinho pras crianças? Gente, muito obrigada. A gente vai estar distribuindo uns kits pra vocês, que compõem uma escovinha de dente e mais um dentifício com grande quantidade de flor, tá certo? Obrigada, queridos. Obrigada, queridos. Obrigada, queridos.